E aí, família, mano? Beleza, velho? Qual é que tá trazendo mais vídeo pra vocês, meus bons, meus lindos? Mais vídeo Poké Champions aqui no canal, meus bons. Galerinha, vídeo passado vocês viram que nós capturamos o nosso primeiro Shine, né, cara? Na maior sorte. Hoje, eu não sei se tá tendo um doble cat, mano, mas eu acho que tá tendo sim esse bonuzinho, né? Ou algum bônus, assim, de doble cat. Então nós vamos aproveitar pra capturarmos o nosso Pokémon de cura. Estamos sem Pokémon de cura. Necessitamos de um Pokémon de cura, né? Aí me vem na cabeça vários, cara, como Clefiba, Wigglytuff e Blissey, né? Só que eu resolvi, cara. Mano, eu vou dar uma mudada. Aqui no game tem os Pokémon de Alola, né? Eu nem sei se o Aldino é de Alola, cara. Talvez ele nem seja de Alola, tá ligado? Eu nem lembro, mano. Mas, enfim, tem Aldino, né, mano? Ah, não, não. Aldino é de Alola, não. Eu acho que Aldino é bem antes. Mas não vem ao caso. Vamos em busca de um Aldino pro nosso time, tá bom? Ele fica ali pra esquerda de cima de Castela, né, mano? Pra quem não sabe, lá no site tem como você descobrir onde tem tal Pokémon, cara. Onde tem tal respawn de algum Pokémon. Por exemplo, se você quiser lá... É só você dar Ctrl F lá no site de encontrar Pokémon, né? Dá Ctrl F, diz o nome do Pokémon e vai estar aparecendo lá pra vocês o respawn, se tiver dele, tá bom? Local bem direitinho, cara. Ainda mostra o mapa. É bem fácil, tá bom? De vocês entenderem. Bem daorinha mesmo, né? Então vamos começar esse vídeo, por favor. Like aí embaixo, galera. Vocês sabem quanto é importante o like, né, que eu peço a vocês. Muito, muito importante. E, cara, se vocês puderem compartilhar o vídeo, vai me ajudar muito. Se você é novo aqui no canal, não é inscrito, tá começando agora aqui, né, cara? Nesse mundo de Pokétibia, velho. Aqui no meu canal tem vários vídeos de vários Pokétibia, né, cara? Loucura. Vem jogar Poké Champions, ó. No Poké Champions tem pra celular e para computador. Então, abaixa o gamezinho aí, mano. O Shadezinho faz um bom trabalho no game. Realmente, o game tem vários sistemas. Várias questzinhas, mano. Tudo marcado no mapazinho pra vocês, ó. Ó, bem bonitinho. Onde tem algumas quests, cara. Muito bonitinho, beleza? Então, let's go, cara. Vamos bater esses 10 mil inscritos. Por favor, se inscreve no canal e não esquece. Real, galera. Deixa o like, mano. Então, vamos dar um teleporte para a Castelha, mano. É, eu acho que o Aldino realmente não é de coisa não, mano. De, como eu posso falar, de Alola. Eu acho que ele não é não, acho que ele não é não. O Aldino. Então, vamos lá. Quem nós vamos tirar do time? Você deve estar se perguntando, cara. Mano, muito que provavelmente... Ahn... O Infernape. Tá ligado? O Infernape é o Shine Rondô, mano. Por quê? Eu queria ficar com o Shine, obviamente. Mas ainda nós temos o Shine Rondun, mano. Eu quero o Shine Rondun. Eu não sei ainda como evoluir, por favor. Me falaram, mas eu ainda não entendi. É algum Stone. Pô, eu sei que é algum Stone. Mas qual? Como consegue, tá ligado? Eu quero saber disso, mano. É ali, galera. É ali, ó. Lá perto da Ferrothed Cast, mano. Depois eu acho que eu vou fazer pra vocês gravarem a Ferrothed Cast ou não, né, mano. É um castzinho da hora. Talvez ia dar um Ferrothed, né? Obviamente. Faço evoluir pra Ferrothorne. O Milot, que é porque é o nosso Pokémon de Surf. O Meta já é o Pokémon de Rock Smash e Diggy. O Sorok é o de Fly. E o Executor é o de Teleport, né, mano? Vamos buscar o de Teleport. Então nós vamos tirar ou o Infernape ou o Shine Rondon, mano. Por hora, Shine Rondon. Mas o Infernape vai sair depois do nosso time Craywell, velho. Aqui tem vários Aldinos, como vocês estão vendo. Muitos Aldinos, no caso. Agora eu consegui descer. Pronto, desci. Desci. Ó, mano. Por que eu quero um Pokémon de cura, mano? O cara disso daqui, velho. Tô sem vida e eu não tenho nada pra curar, tá ligado? Então, vamos ver se bicho é o Scutone, mano. Será que ele é interessante a evolução dele, talvez? Porque ele é fada, né? Ele tem Mega Darnab, Solve, Lich, Seed, Tampore, Conta, Sporey, Resolive, Poison, Powder, Charme. E, mano, pera aí que os caras tão me espancando, cara, aqui. Na moral, Meta, vem aqui, mano. Resolver esse bagulho aqui. Na moral, vem aqui. Obrigado, viu, Meta? Tamo junto, viu, Metinha? Ó, realmente, como vocês tão vendo, ó. Buco, doble cat, tá ligado? Tá tendo realmente doble cat, mano. Ó, mais doble cat. Capturamos de primeira! Capturamos, mano? Eu não sei. Eu não sei se nós capturamos. O MetaGross fez uma coisa estranha ali na cabeça. Vamos ver a coisa que ele tá apanhando, tá? Vou botar esse infernail. Só pra botar esses bichos aqui. Sai um de mim, mano. Sai. Nossa, mano. Por que eu quero tirar um infernail? Olha o dano desse bicho, mano. Agora eu fiquei com um pé atrás, mano. Acho que eu vou tirar... Não, vai ser um rondo mesmo, né, mano? Falei pra vocês. Deixa eu subir aqui, cara. Eu acho que eu capturei esse bicho aqui, mano. Eu capturei um Fongus, mano. Eu já ia voltar a base ali, ó. Eu já ia voltar, cara. Eu já ia voltar a base é o osso, né, mano? Eu já ia voltar pra lá, velho. Pensando que eu já tinha capturado o Aldino, mano. Agora vamos procurar mais Aldino aqui, velho. Aldino. 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 Nossa, tem muito Pokémon aqui, cara. Pera aí, Among Us. Capturei, né, cara? Um Among Us na primeira evolução dele. O Fongus. Pô, só tem aqueles Aldino, mano. Tem que esperar renascer? Não creio. Não creio. Não creio que te passa. Não creio que lê passou. Mentira, mano. Ah, não. Tem mais aqui. Eu sabia. Eu sabia. Bora, morre aí, vai. Morre, vai, 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 vai. É, pronto. Valeu. Vamos procurar mais. Capturei. É, como sempre, né, cara? O azar nas costas do Coyaco. Mentira, né, mano? O Swiddle, mano. Aqui tem Livane, então. Pô, aqui é bom pra mim o Pai, hein? Eu acho. Simi Sage. Suadlo. Swiddle. Cadê a? A Livane, mano. Livane. Tem o Servine. Pô, não tem a Livane, mano? Fico mó triste com isso, cara. Não tem a Livanezinha, mano. Livane é mó da hora. E tem os Laykoff, ele. Tem cura não, né? Dash Burm. Então, mano. Nossa Senhora, ele é muito forte, cara. Eu xingando o Pokémon aqui, mano. Olha o inferno dele, ó. Vamos lá. Vamos pro que interessa. Vamos pro que interessa, mano. Né? Então, galerinha. Se vocês estiverem gostando do game, falam, né, cara? Falando dos vídeos aí. Tá bem da hora mesmo, mano, né? A seriezinha. Pra falar a verdade, conhecendo o jogo junto com vocês. Obviamente, né? Eu também não conhecia o game, né? Eu via com algumas divulgações lá. Divigações, cara. De algumas coisinhas, né? Falando alguns eventos. Algumas quests assim, né, cara? Algumas coisas que estavam chegando. Mas nunca comecei do game do início, né? E eu gostei, cara. Achei da hora. Achei bem massa mesmo. Tá ligado? Enfim. Agora é esperar esses bichos nascer, mano. Pelo jeito vai demorar um pouco. Né? Enquanto isso, nós vamos ficar matando aqui esses bichos aqui, cara. Né? O inferno que não pode usar a surfer, mano. Estranho se ele pudesse usar, né? Foi ele que dropou, não? Falei, mano. O cara que dropou um leafstone. Deixa eu pegar, mano. Eu em cima. Dei capturar autofongos. Não acredito. Ó, leaf, mano. Abre, pô. Cadê? Vem pra mim já? Vem pra mim, mano. Eu tenho... Eu devo ter outra leafstone, né? Guardado. Não, cadê minha leaf, mano? Alô? Leaf? Mano, minha leafstone. Caraca, cadê minha leafstone? Ela sumiu, mano. Será que era aquele Pokémon que eu abri que tinha dropado, mano? Não entendi nada. Não entendi nada. Mano, acho que foi isso mesmo, viu? Mano, não tem nem sentido, pô. Não, não. Não entendi. Enfim. Vou tentar capturar aqui um Aldino, mano. E ver como é que ele é, né? Tem que ver como é que ele é ainda. Se nós não gostar dele, nós já vamos de vala, cara. Um fragmento preto que é isso, mano. Peguei o loot dele. Para a Cache Spy of Dash. Vamos deixar aqui, né, cara? Guardado. Deixa eu ver se esse bicho vai dropar. Se tá dropando tão fácil assim, talvez não. Enfim. Venho já, venho já. Bom, galera. Eu acho que eu capturei, né, mano? Vamos ver que agora realmente deu uma capturada. Demorou muito, viu? Pra falar a verdade, velho. Olha só aqui, mano. Cara, demorou bastante. Tá aqui, ó. Você capturou um Pokémon Aldino nove horas, cara. Mano, olha ali desde que hora eu tô tentando. Não tá aparecendo aqui. É, mas demorou, mano. Demorou, mas eu capturei, beleza? Vamos tirar agora o Rondon, mano. Tomara que esse bicho tenha cura, velho. Namora, valeu, Rondon. Brito e obrigado, viu, mano? Depois você vai entrar no último quando descobrir como evoluir você pra Rondon. Nem sei como é que pronunciar. O cara com Shining Sheldon, mano. Sheldon! Vamos ver aqui agora. Aldino, né, mano? Aldino. Vamos ver aqui. Last Hazard. Dane área, né? Keeper Voice. Dane área. Pound. Não é dane área. Ou... Talvez. Refresh. Cura dela. Take Down. Uh, Take Down, mano. Hell Punch. Aê, Fox Punch. Final Binho. Final Binho, não. Binho. Nyao. Né, que volta o Bicho pra dormir. Sweet Kiss e Hyper Binho. Eita, que desgrama. Pô, da hora, mano. O Pokémon, né? É um Pokémon, vamos supor, né, cara? Eu acho que ele deve ser até forte também, viu? Hum? Hum? Será? Será que ele é marromeno, mano? Vamos lá pra Castelo... Ah, ele não pode usar, não, mano. Vamos lá pra Castelo, velho. Vamos lá pra Castelo de novo. Vamos testar ele aqui. Cadê aonde? Eu acho que tem aqui alguma huntzinha, né, mano? Básica mesmo. É, o Sorok, galera. Ele é muito forte, mano. Só que eu tenho que upar o nível desses bichos, né? Então, antes de nós começarmos a upar os bichos loucos, mano, eu quero primeiro montar o time, né, cara? Vê como é que nós vamos ficar com o nosso time, né? Vê como é que nós podemos conseguir vírus, shine, entre outras coisas aí, né, mano? Outras coicitas. Coicitas bonititas. Tá chegando, tá chegando aqui os pokémons de água. Acho que aqui, mano, não sei disso aqui. Eu acho que é água, né? Ó, Turtle! O Pansay, não. O Simicera, né? Eu acho o nome desse bicho aí. Simipou, mano. Simipou. Não, seu Rock, não é tu não, seu Rock. Sai. Vamos ver Aldino. Ó. Aldino. Aldino, ok. Aldino, né, mano? Aldino é um Aldino. Por hora ele tá sendo bem Aldino, ó. Tancando, né? Muito. Os focos punch aí. Seguindo a Albinha, ó. Dano em área. Ó. Nossa! Demoram muito as habilidades dele a voltar. Né? Mas ele é bastante tanque, mano. Real. Ó, tem o Heal Pans. Take Down. Nossa, esse Tortuga é muito quebrado, né, mano? O Carra Costa deu uma tirada do meu, né, velho? Tirou o Carra Costa do meu time. Mano, muito tanque, viu? Graças a Deus, né, então, nós temos aí o nosso Pokémon do tipo fada, mano, né? Eu acho que ele é fada normal, esse bicho aqui. Deixa eu ver. Normal, mano, é nem fada. Pra vender alguns TMzinhos. Da hora. Ih, tem Mega, né, velho? Mas acho que aqui não tem Mega, não. Aí. Fala do homem. Muito tanque, mano. Né? Não tem tanto dano assim. Mas é até porque ele é só mesmo para curar. Velho, esse local aqui, mano, tá muito parecido que dropa algum TM, tá ligado? Né? Tá me chamando aqui. Ele tá chamando algum TMzinho aqui, velho. Tenho quase certeza. Mas tá aí, galera. Não morre, não. Apanha muito, viu? Mas tá aí, ó. Sem salvo, velho. Vivo, vivo. Tá apanhando, mas tá vivo, mano. Esse Tortuga não morre, velho. Tortuga aqui, mano. Imagine o outro Carra Costa. Não toma, né? Porque ele também não tem dano que dê dano nele, né? Vocês compreendem, né? O que eu estou falando. Pô. Mas é um Pokémon bom, galera. Não é ruim não, viu? Né? Eu acho que não... Acho que eu não me arrependo, não. Ter demorado para capturar ele, né, cara? Pelo menos ele tem a nossa curuzinha. E parece que ele tanca realmente bastante, né? A cura dele demora a voltar. Tudo dele demora a voltar. Demora. Mas ele tá aqui mesmo só pela cura. Não tem Wish, mas tem umas habilidades boas, né, velho? Muito bom. Né? Eu espero que vocês tenham gostado da Audinozinho aí, né, mano? Bem da hora o Pokémon, pra falar a verdade. Tem um basculinho aqui, mano. Vai um peixe fora d'água, mano. Como é que pode? Pega de bala aí, menor. Volta pra dormir ainda, pô. Sweet Kizinho aí, ó. Que deixa o cara fazer dar uns Miss aí, ó. Fica apaixonado por mim aí. Fica dando Miss. Pacão. Então tamo junto, galera, né, mano? Esse foi o videozinho. Espero que vocês tenham curtido. Mais um Pokémon para o nosso time. Agora vamos... É... Não sei, cara. Como é que vai acontecer aí? Um abraço a todos vocês. Até o próximo video, cara. Falou, então. Valeu. Fua.